No ano de 2021, nós chegamos ao índice de 5.2 do IDEB. Em 2023, baixamos para 4.8. Chegamos na linha laranja, não na linha vermelha, mas laranja de alerta. O que significa isso? Que baixamos o nosso IDEB nos últimos anos. Precisamos recuperar isso. O índice de desenvolvimento da educação básica se mede pela qualidade do ensino que se oferece aos alunos. E, é claro, por notas boas e por aprovação dos alunos. Para isso, tem que se ter valorização dos professores, professores valorizados e qualificados, oferecendo uma qualificação permanente. Temos que ter estruturas para receber os nossos alunos de qualidade. Nós temos que ter merenda escolar de qualidade para oferecer para os alunos. Essas são algumas ações importantes que nós queremos desenvolver para manter aí um IDEB de qualidade, um índice em alta e, é claro, para que tenhamos uma educação de qualidade para os nossos alunos. Esse é o nosso interesse, um compromisso com a educação. Essa é uma bandeira do nosso partido, do PDT. Para nós, educação não é custo. Educação é investimento. Bom, nossa gestão fez milhões de investimentos aí na melhoria, principalmente da tecnologia, para nós aproximarmos os alunos no mundo atual. Mas o nosso primeiro ato de governo, um dos primeiros atos, juntamente com o Luciano Melmonte, é nós nomearmos os professores no concurso público realizado por essa gestão. A ideia é seguir investindo para que a gente possa ter uma melhoria no IDEB, investir não só na parte de infraestrutura nas escolas, nomeação, convocação e contratação de professores para que a gente possa atender todos os níveis, mas, principalmente, investir cada vez mais na qualificação dos professores para que a gente possa refletir em sala de aula e, com essa preparação, a gente preparar cada vez mais o aluno para o mercado que vai surgir aí à frente na vida de cada um deles. Temos que disponibilizar as vagas nas escolas, manter efetivamente professores. Nós não podemos manter o ensino municipal sem professores, garantir a qualidade do ensino através da disponibilidade de atualização ao magistério municipal. Neste sentido, também, possibilitar na área rural que tenha transporte escolar na hora certa, no tempo certo, que não falte professor lá fora. Tudo isto representará a melhoria na qualidade do índice de desenvolvimento escolar no município, que caiu demais por falta de gestão, por falta de participação da comunidade escolar nas decisões das escolas e da própria Secretaria Municipal de Educação. A recuperação dos índices de desenvolvimento escolar se dará desta forma. Não podemos aceitar que continue assim, Alegretes sendo um dos últimos colocados no ranking estadual do índice de desenvolvimento escolar. Essa é uma situação que preocupa muito a gente, porque a educação estagnou há bastante tempo. E a culpa não é dos professores. Hoje, eu visitei todos os bairros da cidade, praticamente, até este momento, e as estruturas das escolas são precárias. Nós temos falta de professores, nós temos alunos enturmados do terceiro, quarto e quinto ano juntos. Então, nós precisamos, urgente, nomear professores em especial de matemática, geografia e biologia, que é português, que tem bastante falta na rede, e precisamos também não permitir que em dia de chuva não se tenha aula, por causa que chove mais dentro da escola do que fora. E também procurar possibilitar que os professores também tenham tempo de planejamento. Hoje, praticamente, quem trabalha 20 horas está 18 horas dentro da sala de aula, e isso a gente sabe que é humanamente impossível de conseguir fazer. Mas também não esquecer da inclusão. Hoje, o sistema regionalizado dos AEs, que é onde a educação especializada para as crianças com deficiência, não está funcionando, porque eles precisavam, no mínimo, três dias de atendimento especializado, e muitas vezes conseguem somente um. Então, nós precisamos virar essa página e começar a fazer educação como coisa séria mesmo, nomeando profissionais do AE, nomeando professores e também voltando a pagar as progressões que nunca mais pagaram os professores, que está garantido no plano de carreira.